Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro usou a sua intervenção inicial para acusar o PSD de agravar o déficit em 1.400 milhões de euros. Mesmo que fosse verdade, que não é, devo-lhe lembrar que isso representa apenas 10% do agravamento do déficit, que é da responsabilidade do Sr. Ministro, uma vez que o Governo agravou o déficit em 13 mil milhões de euros. E, portanto, 10% não é tanto quanto isso. Segundo lugar, não é verdade, não é verdade que o PSD tenha agravado o déficit em 1.400 milhões de euros, porque, como já aqui foi dito, a única medida que o PSD votou favoravelmente e o Partido Socialista votou contra, porque as outras o Partido Socialista não supôs, e, portanto, é tão responsável como o PSD pela sua aprovação, é a do pagamento especial por conta, da proposta do PCP. E essa até o ajuda, porque facilita o orçamento de 2021 ao reduzir o déficit em 2021. E, portanto, o PSD não contribuiu em nada para agravar as contas públicas portuguesas. Em segundo lugar, devo dizer, Sr. Ministro, que fico muito surpreendido pelo Sr. Ministro, em todas as intervenções que fez nesta Casa, enquanto Ministro, nas suas intervenções, sem que ninguém o tivesse suscitado, ter citado, ter falado o PSD. Devo dizer que essa obsessão pelo PSD é muito estranha e até vou pedir ao Secretário-Geral do PSD para lhe oferecer uma bandeira do PSD para poder entreter-se com a bandeira em casa e, quando vier para a Assembleia da República, se lembrar que é Ministro de Estado e, portanto, tratar de assuntos de Estado e não de assuntos de política partidária que não devem ser, naquilo que é a minha visão do que deve ser um Ministro do Governo de Portugal, tema das suas intervenções iniciais. E assuntos de Estado que o Sr. Ministro devia tratar é, por exemplo, o agravamento da crise económica em Portugal. Já aqui foi referido que as perspetivas são mais negras do que aquelas que constavam do orçamento suplementar que o Sr. Governo apresentou e devo-lhe dizer que, em parte, numa pequena parte, mas em parte, por responsabilidade do Governo, na medida em que o Governo geriu muito mal o desconfinamento, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, geriu muito mal a questão das restrições às viagens aéreas. E isso tem um impacto no turismo terrível e o turismo representa uma parte importante da economia portuguesa. Aquilo que o Governo devia estar a fazer neste momento era tentar compensar esse impacto no turismo que resulta das restrições às viagens aéreas, que afetam os voos de e para Portugal, e, por exemplo, incentivando o turismo interno. E uma das formas de incentivar o turismo interno seria, por exemplo, não atrasar os reembolsos do IRS. Muitas pessoas, muitas famílias portuguesas utilizam os reembolsos do IRS para financiar as suas férias. Ora, os senhores, de acordo com o tal, atrasaram o pagamento do IRS em 1.285 milhões de euros até maio. Devo dizer que, para além disso, tenho conhecimento de que os serviços de finanças estão a questionar contribuintes que, durante anos, entregaram as suas declarações e nunca tiveram nenhum problema, nenhuma questão, as declarações foram validadas imediatamente e, logo a seguir, os reembolsos foram pagos. Ora, as finanças, tenho conhecimento de casos em que os serviços de finanças levantam questões que, primeiro, não dizem qual é a questão, dizem apenas a sua declaração tem uma divergência. Primeiro os contribuintes vão ter que perguntar qual é a divergência. Entretanto, já passaram três semanas, um mês. E, portanto, é mais um mês de atraso. E, depois, quando os contribuintes são informados da suposta divergência, chega à conclusão que não há divergência nenhuma. Num dos casos que eu conheço, tratava-se de uma mais-valia que estava na declaração e, portanto, não há nada, nenhuma divergência porque constava a declaração. E, num outro caso que eu conheço também, tratava-se de uma suposta mais-valia, de um vencimento de obrigações na data de reembolso ao valor nominal, que, como toda a gente sabe, não gera mais-valia. E, portanto, trata-se de operações em instituições financeiras nacionais e, portanto, as finanças têm a obrigação de ter a informação correta. E, por isso, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se deu formal ou informalmente algumas instruções para que os serviços de finanças levantem questões que, no passado, não levantavam e, em caso negativo, se essa instrução não existe, se tem conhecimento desse tipo de comportamento de alguns serviços de finanças e, se não tem conhecimento desse tipo de comportamento, pergunto-lhe se concorda com esse tipo de comportamento e, em caso negativo, se não concordar, se vai tomar medidas para que esse tipo de práticas cesse imediatamente, no caso elas serem generalizadas. Muito obrigado. Muito obrigado.